Não deixe pra valorizar quando perde Veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e cobrança Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, armando, dobrado Que não é você E nunca mais vai ser E veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Então beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e cobrança Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, armando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, armando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Alô, minha doutora Débora Meu amigo André Tamo junto Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas a ouvir deu Que não quisesse o bem Eu identifiquei Todas as duas inteiras Eu e você Roda o mundo Eu faço de tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo até o fim dos tempos Vivinho Gravações Vivinho Gravações Empurrando Qualidade Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quisesse o bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós nos entendei Eu e você Encontra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim dos tempos Aqui só entende quem ama, viu? Estoura tudo aí Fora de arretada Diego Sou Essa é a melhor diária Tamo junto Isso é Rafa Lávidéle Isso aí é falando de amor A lua com certeza está de prova Das hoje tem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que sou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que sou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova Das hoje tem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Das hoje tem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que sou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que sou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que sou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Essa é do jeito que a paredinha retada gosta, viu? Vai! Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente vem caminhar Chama no pincelho da rio Tem vinho grava sóis Tem vinho grava sóis Empurrando qualidade Fim de semana é festa Tô na beira da praia Eu e minha turma pronta pra fazer zoada Aluguei uma van, cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Fim de semana é festa Tô na beira da praia Eu e minha turma pronta pra fazer zoada Aluguei uma van e comprei a passagem cara Dá pra sobrar? E o que? Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente fica no chão Poxãozinho Vai! Vai! Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente fica no chão Que delícia o verão A gente mostra o rio A gente fica no chão 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 Sobrar o da cachaça Fim de semana é festa Tô na beira da praia Eu e minha turma pronta pra fazer zoada Aluguei uma van, cobrei a passagem cara Pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão Eu sou besta não, viu? DJ Tini Beans Ai, que delícia o verão Isso é Rafaela Fidelis A gente fica no chão Segura os bebês Alô, Dona Neide Casa da Piscina é a melhor Tem que respeitar Alô, Jota Alô, Alana Alô, Fernando Tamo junto, meus amigos Mandou um abração todo especial Pra melhor que tá tendo A minha mãe, Dona Neguinha Tem que respeitar ela, viu? É a EF Uma dose de saudade misturada com paixão Deixa com a cabeça todo timbre e a coração Alô, minha paredinha Jota aí na alinhamento Tamo junto Minha paredinha Penélope Chacosa História RFA e Papai Alô, Dona Neide Alô, Dona Neide Uma dose de saudade misturada com paixão Deixa com a cabeça todo timbre e a coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração da machucada E dando uma pancada de amor Saudade parece cerveja quente Convenente e serpente todo pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade Não desce Não tem amor por perto Mata igual Tira certo no coração Saudade é uma doença Matadeira Cástico de feiticeira Cega a gente a noite inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Cástico de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Enfim no gravações Enfim no gravações Empurrando qualidade Enfim no gravação Enfim no gravação Cástico de feiticeira Cega a gente a noite inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Cástico de feiticeira Cega a gente a noite inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega E essa rapaz do Fidelis Em nome da Falo Promoções Estoura tudo aí, papai Chora na pressão da IF Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta Pra tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família abaixa e encosta Nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonada Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Qualidade Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família abaixa e encosta nela Uma vez Eu caí no corpo dela Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonada Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Alô minha amiga Raquel, sou Brancesa Areia Ela gosta dessa, viu papai? Chama na abração Isso é Rafaela Fidelis Cachaça, princesa do beijo Essa é a melhor, é a melhor que tá tendo